E o partido Frelimo, através do seu candidato a presidente da República, Daniel Chapo, comprometeu-se mais uma vez a garantir emprego aos jovens que há décadas clamam pelo desemprego para esta camada social. Uma das razões pelas quais alguns justificam o seu envolvimento nas práticas criminosas. A renovação da promessa foi feita em Nampula, onde o secretário interrino da Frelimo e candidato a chefe do Estado moçambicano pediu confiança aos membros e simpatizantes do partido. Segundo as suas palavras, rumo ao Moçambique melhor no contexto da empregabilidade dos jovens. Muito bem que os jovens precisam de casa e para ter casa tem que ter terreno. E neste terreno não basta ter terreno. É preciso pôr água, é preciso pôr energia, é preciso pôr estrada para o jovem conseguir construir a sua casa. É ou não é? É ou não é? Por isso nós vamos trabalhar para melhorar a habitação para os nossos jovens. Quando estávamos aí na cala, construímos um centro de formação técnico-profissional para os jovens. E nós vamos continuar a trabalhar para formar mais jovens, nas áreas onde o jovem vai saber fazer. Carpintaria, eletricidade, construção civil e muitas outras coisas. Para que estas empresas que estão a aparecer aqui na nossa província de Nampula, não tragam só estrangeiros, mas os jovens locais tenham oportunidade de trabalhar nestas empresas. Na sua visita de trabalho, Daniel Chapo reuniu-se com os membros do seu partido, M2 Foros, ao que apelou à cultura da unidade nacional, vigilância, subcontexto do terrorismo em Cabo Delgado e à abstenção dos jovens no ato que retarda o desenvolvimento do país. Nós viemos para ouvirmos como estamos aqui na cidade de Nampula e na nossa província e depois podermos traçar estratégias para a nossa vitória no dia 9 de outubro aqui em Nampula.